Fala pessoal, hoje eu vou comentar com vocês um assunto bem legal, tá? Esse é um dos robôs que eu opero, no fundo que eu opero, tá bom? Pra quem não sabe, eu opero pra um fundo desde 2019, gerencio um capital lá Tanto um fundo pra operar mini índice e o outro pra operar forex, tá? E nesse fundo eu tenho que trabalhar com matemática pura, tá? Matemática pura, então eu vou mostrar a curva de capital de um dos robôs, tá? Lembrando que a otimização que eu tenho desse robô, pra quem entende de otimização vai saber Eu tenho de 2020, tá bom? Aqui, desse prazo até esse prazo aqui, ó Isso aqui é otimização, tá? Pode ver que até uma curva mais limpa, né? Isso aqui é out of sample, tá? Então, esses dois lados aqui, ó, eu tô mostrando com a mão Esses dois lados aqui, ó, pra cá e pra cá são lados confiáveis É, é o que realmente me importa, né? Aqui não me importa, não me importa nada Eu mostro tudo porque eu gosto de jogar um backtest pra trás e um backtest pra frente do tempo otimizado, tá? Eu opero aqui com esse robô desde essa época aqui, mais ou menos, ó Aqui, ó, mês 8 de 2022, tá? Eu opero com esse robô aqui É um robô que ninguém tem, tá? Tanto é que ele é um... Ele é um robô que, na verdade, quem tem são pessoas que eu... Que fez parte da minha mentoria E são pessoas... Algumas até low profile, outras... São amigos meus, assim, mais próximos E pessoas que operam lá no fundo conosco Então, realmente, quem tem essa configuração aqui Esse robôzinho, né? Essas... Que eu vou explicar pra vocês como que ele funciona Tem uma ferramenta aí que já tá lucrando há um bom tempo, tá? Ele é um robô que eu não... Por hora, não vendo, tá? É porque as pessoas que entrou na época Eu fiz um acompanhamento Eu fiz uma mentoria Eu expliquei detalhe dele Nossa, foi tipo um mês trabalhando em cima Com aulas Montamos um grupo na época E aí a gente Foi otimizando junto, né? Tem pessoas ali que Que operavam ali com um capital mínimo de 100 mil dólares na época Hoje já tem gente operando até com milhões aí Não só com o meu robô Tem outros robôs também, né? Que não é da minha autoria No meu desenvolvimento Então, assim O que eu quero mostrar pra vocês? O que é confiável numa otimização? Por que eu gosto de otimizar os robôs e tal função? Existem três tipos que eu conheço de operação Não Então, quatro Primeira é o Insider Informação privilegiada Análise fundamentalista Análise gráfica Análise quantitativa Eu O melhor pra mim é esse aqui É o Insider Mas aí é informação privilegiada Eu pelo menos não conheço ninguém Que pode me dar informação pra fazer um trade E a segunda No meu ponto de vista É isso aqui Tá? Pessoal, já fiz teste com fundamentalista Já fiz teste com análise gráfica Então, eu não tô falando um achômetro, não Tô falando que eu tenho certeza Que no meu caso Pra eu deitar e dormir à noite Ficar tranquilo com as minhas operações O que funciona É isso aqui Tá? Análise quant Que é quantitativa A gente tem dados Dos últimos X anos Em cima desses dados A gente otimiza em várias corretoras Que é pra ter mais certeza Do que Aquilo que a gente tá fazendo É real Entendeu? E em cima disso A gente vai e opera Coloca o nosso dinheiro ali Pra render Tá? Eu Por Por ser muito Objetivo O meu O meu leme é esse aqui A minha análise é essa aqui Eu não Contra dados Não tem argumento Tá bom? Só que o mercado é soberano Tenho isso em mente Depois disso A gente tem o que? O nosso Quantidade de operações Feitas Né? Então É um robô que já fez 21 mil negociação Né? E ele me deu Essa curva de capital aqui Então É um robô que lucra Sem sombra de dúvidas Né? Que ele teve um pior cenário De 12 mil Numa conta Procent Seria 120 dólares Mais ou menos Desde 2020 Desde 2018 Perdão Um pior cenário De 120 dólares Ou seja É muito confiável Concorda comigo? Teve um drawdown De 120 124 Mais ou menos 125 né? E um lucro aqui De 300 Ah Maicon Nossa Mas você só dobrou O capital Em 5 anos Pessoal Quando você quer Ganhar dinheiro Se você está procurando Lucros altos Em um curto espaço de tempo Eu explico como que faz isso Tá? Eu tenho como eu melhorar Isso aqui? Tem? Só fazer uns testes aqui Quem é da Blue7 Sabe que a gente consegue Ter uma performance Melhor do que essa aqui Né? Do que 2.45 Tá? Como que é que você faz isso? Vou explicar pra vocês É simples né? Talvez isso aqui sirva até Pra você operar Com o seu robozinho aí Suponhamos Que no último Isso aqui é Desde 2018 Tá? Aqui ó Pior cenário 12 mil Significa 125 dólares Por exemplo né? Ou numa conta standard 12 mil Então O que que eu recomendo Pra que se você Quer ter resultados Melhores Ou seja Em um fator de lucro Maior do que 2.45 Você tem que fazer o seguinte Pega um teste Né? Ó Por exemplo Você vai operar Daqui em diante Né? Ó Daqui em diante O que que você vai fazer? Pega o último ano Ó Aqui ó 2024 Faz um teste Né? Suponhamos que aqui Deu Menos 30 dólares O pior cenário Beleza? Você já tem um parâmetro Na mão Né? Aí você pega aqui 2022 Daqui ó Não 2023 3, 2, 1 Aqui ó Daqui Né? Até aqui Né? Aí suponhamos que Todo esse cenário aqui Ó Vou até trocar de cor Esse cenário aqui ó Passando Até aqui Aqui Deu Menos 70 Né? Dobrou um pouco Por causa desses prejuízos aqui Então opa Você tem dois cenários Né? E aqui Não precisa ser tanto não Tá? Então se você quiser pegar 2022 em diante Também Você faz um novo teste Entendeu? Vou até trocar de cor aqui Ó Um verdinho Faz um novo teste E vai pegar um novo cenário aqui Isso aqui pessoal Faz parte de um robustez Né? E aqui vamos supor que Deu menos 85 No total Daqui Né? De janeiro de 2022 Até os dias de hoje E Você vai trabalhar Na sua conta Operando Com esse parâmetro aqui Ciente Desse parâmetro E desse parâmetro Tá ok? Então A maneira de você Crescer no mercado De maneira Consciente Que eu conheço Que Traders grande Que eu já operei Pra quem não sabe Já estudei em fundo Ah não vou entrar nesses detalhes de novo Já morei Em Singapura Onde de cada seis pessoas Uma tem mais de um milhão Em investimento Só perde pra Mônaco Que é de cada três Uma tem mais de um milhão Em investimento Então assim A melhor maneira De você ter Resultados Palpáveis E uma matemática Na tua cabeça Você tá assim Porra Eu preciso saber o pior cenário Né? Dos últimos X anos Se desde 2018 Foi 125 Pô Desde 2022 Foi 85 De 2023 Foi menos 70 E 2024 Esse ano O pior cenário Foi 30 Então você começa operando Ou em cima dos 30 Né? Ou em cima dos 70 Então você vai colocar lá Por exemplo Ah Então operando com É... Trocar a cor aqui Operando com 0.01 Esse ano Foi menos 30 Né? Dólar no caso Show de bola Então se você tem 30 dólares Você pode arriscar Só que você tem que estar ciente Desse E desse cenário E aí o que você vai fazer Se chegar a menos 25 Menos 20 O que você vai fazer? Você vai aportar mais capital Ou zerar o trade Né? Aí se chegar a menos 70 O que você vai fazer? Você vai aportar mais capital Ou zerar o trade Você entendeu? Então isso Não é ilusão Você tá trabalhando De uma maneira mais profissional Porém Sempre que você vai fazer O aumento de lote Ó Vamos supor que você vai operar Com 0.02 Ele vai dobrar Não necessariamente Porque quando você aumenta os lotes Você também aumenta De repente O slippage Você aumenta De repente É... O... A fila Né? Existe uma fila Explicar aqui pra vocês rapidinho Existe uma fila, né? Ó Tipo assim Imagina que você tá com uma ordem De 0.01 Pra sair do trade Né? É uma fila Aqui tem outro cara Aqui tem outro cara Aqui tem outro cara Aqui tem outro cara Você pode tanto ser o primeiro da fila Com 0.01 Ou o último da fila também Se você tiver com 0.02 Você pode também ser o primeiro da fila Quanto o último Agora imagina que você tá com 0.10 Você pode ser o primeiro ou o último da fila E o mercado Pode vir Consumindo as ordens Consumindo, consumindo, consumindo Pegar o que? 0.05 5 das tuas ordens e voltar E você ficar com a ordem aberta Isso Influencia no operacional? Obviamente sim Obviamente sim Então é por isso que é recomendável você fazer O backtest Com a quantidade de lote Que você vai operar Entendeu? Não é simplesmente pegar o pior cenário E dobrar os contratos E não é bem assim O buraco é mais embaixo Entendeu? Então prova que você não seja iludido Né? Primeira coisa Poxa, legal Eu vi que dá pra operar com Com menos 30 dólares Né? Mas eu tenho ciência disso e disso Com 0.01 Só que com 0.02 O que eu vou fazer? Aí pega o teu robô Vai lá e olha Entendeu? As configurações E vai fazendo os backtest E aí sim Você vai chegando numa conclusão Pô, legal Então não era 85 não Aqui dá 92 Aqui Ou aqui não é 70 não Aqui com 0.02 Né? Suponha Ah, vamos supor que você tá com 0.02 Né? Tipo assim Aqui então seria 170, né? Então vamos pôr que deu 192, por exemplo Com 0.02 No caso de lote Aqui em vez de dar Menos de 170 vezes 2 Seria com 0.02 O lote inicial Não dá 140 Ele tá dando 152 155 Dá uma diferença Pode dar diferença grande? Pode Porque você pode tá operando Com mais lote Não pegar a tua posição E o teu trade ficar diferente É por isso que existem Os testes de robustez Entendeu? Que também é um assunto Pra um outro vídeo De quem quiser entender mais Deixa aí no comentário Que eu explico Beleza? Então essa foi uma dica aí Bem interessante Pra que vocês Alavanquem o capital de vocês De maneira consciente Beleza? É isso aí então pessoal Sucesso pra você E bons trades Se você quiser saber mais Sobre os nossos produtos Aqui embaixo na descrição Vai ter todos os nossos produtos Aqui Pra que você entenda E conheça Cada um deles Lembrando que você tem Todos eles Mesmo que você comprando E pagando Você tem 7 dias aí De garantia Não gostando Basta solicitar o reembolso Então o teu risco Ele é absolutamente zero Com os nossos produtos Beleza? Sucesso pra você E bons trades Tchau, tchau